Um largo sorriso proporcional ao talento, olha só este arremesso. E que tal a roubada de bola e depois a bandeja? Ser empurrado e marcar dois pontos nunca é fácil. Esta é Tiffany Reis, o novo reforço do esporte para o basquete feminino. A jogadora de 24 anos levou o time de Atlanta ao segundo lugar da WNBA, a Liga de Mulheres dos Estados Unidos. Agora vai ajudar o leão, ou melhor, as leoas, a buscar o bicampeonato da Liga Brasileira. Só quero chegar e fazer o melhor que puder. Sempre me dou 100% quando entro em quadra e é isso que pretendo fazer aqui também. Tiffany joga basquete competitivo desde os 9 anos. Defendeu a Universidade de Connecticut antes de ser escolhida pelo Atlanta. Tímida também rubro-negra, Erika. Como a Liga Norte-Americana terminou há duas semanas, Erika convidou amigas de juntar ao esporte. E tratou de passar os detalhes de como funciona por aqui. Ela me contou da torcida, como a torcida se comporta. Também que aqui é um grande lugar e o Brasil é bonito pelo que já pude ver. E me falou também da comida, que aqui a comida é ótima. Ela também já sabe que a maioria dos brasileiros ama mesmo o futebol. Como lá nos Estados Unidos a prática de esportes é constante, ela até já jogou o tal do soccer. Mas viu que não deu muito certo não. Por isso, quando o assunto é bola no gol, prefere fazer parte do time da arquibancada da Ilha do Retiro. Se eu posso ser uma torcedora, claro, sem dúvida. Se eu for convidada a assistir qualquer jogo do esporte, vou na hora. Eu gosto de assistir. E estou falando sério, se tiver a chance, quero ver uma partida. Entre as rubro-negras, a armadora Palmeira, quem se encarrega de fazer com que Tiffany se sinta em casa. A norte-americana veio sozinha para o Recife e ainda é tímida. Mas para começar o entrosamento, melhor aprender um pouquinho de português. Tiffany chegou ontem e ainda não sabe nada do nosso idioma. Pois preste atenção à primeira aula da professora Palmeira. Pelo esporte nada? Tudo. Pelo esporte nada? Tudo. Então como é que é? Como vai ser? E como sempre será? Casar. 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 Tá, casar.